Taça Gramado de Futebol 7 é confirmada depois de reviravolta no final de semana. No sábado, a empresa Futebol 7 Brasil publicou em uma rede social que a competição estava cancelada. O motivo seria um conflito entre o patrocinador master da temporada e o patrocinador do clube, no caso, dois sites de apostas. A empresa também alegou que não aceitaria que adversários colocassem ex-jogadores e influenciadores em suas equipes para ver equilíbrio nas partidas. Durante o final de semana, a empresa responsável pela equipe do Grêmio trabalhou para formar uma liga da categoria e conseguiu arregimentar equipes de ponta do futebol brasileiro. Assim, o torneio que será realizado no próximo fim de semana na Vila Olímpica terá, além do Grêmio, três equipes reconhecidas nacionalmente.